Nós estamos aqui na casa da Maria, do Zé Preti Ela mora aqui no lote da filha dela Olha a comidona aqui Nós estamos comendo aqui Nós já comemos tanto Estamos comendo mais cada bolo Torto, salgado Uma comida deliciosa que a Maria fez A gente trazia a Laci, a Avone E viemos também Aproveitando essas delícias aqui Cada bolo gostoso Como é que é o teu nome? Mas Laci comeu? Como é que é o teu nome? É Leide A Leide manda... Da Leia Da Leia faz um bolo Uma torta salgada Que é uma delícia E a batatinha Talvez você venha aqui, Selma Nós vamos vir aqui, tá? Tchau As coisas delícias que tem aqui Tchau, minha filha Tchau Tchau